São consideradas dóceis e estão sempre próximas dos seres humanos, também podem trazer prejuízo à saúde. A médica veterinária do Núcleo de Controle de Zonose de Andradas chama atenção para o aumento da quantidade de pombos na zona urbana. As pombas transmitem várias doenças aos seres humanos. Geralmente são doenças fúngicas que acometem tanto a pele quanto ao sistema respiratório. Atualmente na cidade, aqui em Andradas, a gente não teve registro, mas todo cuidado é pouco. Agora é férias da criançada, geralmente o pessoal vai para as praças fazer um piquenique, ou até mesmo sentar e comer uma pipoca, e acaba vendo o passarinho ali e acaba alimentando. Então isso estimula a proliferação dos animais. Para sobreviver e se reproduzir, os pombos necessitam de água, alimento, acesso e abrigo. Quando não tem comida, a ave tem sua capacidade de reprodução diminuída e migra para outra região em busca de melhores condições de sobrevida. Os lugares preferidos para fazer seus ninhos são telhados, forros, caixas de ar-condicionado e marquises. Ele é um animal protegido por lei. Então a única forma de controlar essa população é com orientação. Então a gente pede para não alimentar os pombos, principalmente em vias públicas. Se você tiver um forro, um sótão, um telhadinho que possa abrigar esses animais, também você está telando, colocando uma armadilha para que elas não sejam abrigadas, não tenham segurança de ficar naquele local, para que elas não proliferem e não tragam problemas de saúde para a população. A gente está começando um monitoramento nas zonas urbanas aqui, próximo às praças e à rodoviária, para fazer esse monitoramento e passar para a Secretaria de Meio Ambiente, que só eles podem fazer a captura e manejo desses animais. Algumas atitudes podem ajudar a evitar o surgimento de pragas. Se cada um fizer a sua parte, todos ficam protegidos. Se você tem um cachorro em casa, por exemplo, acostuma ele a comer em horários programados, você nunca vai deixar comida disponível. Nas praças, comer o seu lanche, você não vai comer mais, enrola num saquinho e joga fora. Porque assim, a única forma da gente não atrair as pragas, que além do rato e da pomba, a gente tem também problemas com barata, que vai atrair escorpião e vira aquela bola de neve. E agora no verão também, se a gente tiver problemas de acúmulo de alimentos, a gente tem acúmulo de ratos que pode trazer a leptospirose também. Então, tudo focado na saúde. Se a gente evita um problema, a gente evita todos.